Em meio ao aumento dos casos de dengue e também das mortes pela doença, o alerta para as outras arboviroses, que também são transmitidas por mosquitos, despertam a atenção das autoridades de saúde. Além da dengue, a febre oropouche tem se espalhado pelo país. No Piauí, oito casos já foram confirmados. Tem várias doenças que estão aparecendo, por exemplo, a dengue. E também tem a febre de oropouche. A senhora sabe o que é? Não. Já ouviu falar? Não. De fato, muitas pessoas não sabem o que é a febre de oropouche, uma doença bastante confundida com a dengue por apresentar sintomas bem parecidos. Assim explica este médico infectologista. A febre de oropouche, como o próprio nome está dizendo, febre, é um quadro febril de transmissão por um artrópico, por um mosquito. E esse mosquito inocula o vírus, o vírus oropouche, também conhecido como morto, bunha vírus. O mosquito se infecta na natureza. E o mosquito conhecido como maruim ou muruim, no ciclo silvestre, é responsável pela manutenção desses quadros. Pode ser mantido tanto por esse maruim, existem alguns muito parecidos com essa muriçoca nossa doméstica. A prevenção da febre de oropouche é a mesma para qualquer doença transmitida por mosquitos. Como, por exemplo, evitar áreas onde há muitos mosquitos, aplicar repelente nas áreas expostas da pele, manter a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos, como água parada e folhas acumuladas. E se houver casos confirmados na sua região, siga as orientações das autoridades de saúde. Os sintomas são muito semelhantes às outras arboviroses, muito parecidos com a dengue e com a chikungunya. Um quadro que se inicia com uma febre, uma mialgia, dor no corpo, dor de cabeça, dores articulares muito intensas, que pode evoluir com quadros digestivos, vômito, diarreia. E pode, em alguns casos mais complicados, até favorecer em pacientes com a imunidade mais deprimida, pode disseminar e até dar quadro de meningite ou encefalite ou meningite ou encefalite. Uma doença que tem causado preocupação com o aumento dos casos em diferentes regiões do país. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza mais de 5 mil registros da doença. Sendo os maiores registros no Amazonas e em Rondônia. Também foram registrados ou estão em investigação nos seguintes estados. Bahia, Acre, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Amapá, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Maranhão e Piauí. De acordo com a CESAP, oito casos de febre europox foram confirmadas, sendo cinco no município de Amarante, ao sul do estado, e três aqui em Teresina. A doença tem algumas semelhanças com a dengue. Por isso, alguns cuidados são necessários. Se existe um mosquito que está aí circulando, esse maruim, muruim, tem em todo o canto. E o urdugênio culex também pode transmitir. Então, basta ver o reservatório, uma pessoa doente, que pode disseminar. Nós não temos vacina, nós não temos imunidade natural, né? Então, ele pode até, em algumas circunstâncias assim, se a gente for extrapolar, pode até ser objeto de transmissão de até mesmo um quadro epidêmico.